Oi pessoal, sejam bem-vindos ao K-Ops, eu sou Rafael Lima e no vídeo de hoje a gente vai usar a CLI para ter um formulário de feedback para o canal. Então, quando uma pessoa quiser me dar um feedback sobre alguma coisa, ela vai pela própria CLI e ela consegue me dar um feedback por ali, pelo formulário, ela tem um canal de acesso pela CLI, certo? Então, vamos lá. Então, nossa CLI, ela tem, só relembrando aqui, nossa BB8, ela tem nada de mais, assim, tem bastante coisa, mas não tem nada de mais em relação a feedback. Então, o que a gente tem que fazer é, vamos primeiro criar um comando. Eu já criei o feedback, eu já tenho os links de feedback, tá? Então, esse aqui é o link do formulário de feedback, né? Então, isso aqui já tem o formulário pronto. Então, o que a gente tem que fazer é criar um novo comando, né? Então, eu vou vir aqui e eu vou fazer um novo comando, né? Então, BB, BB CLI, BB CLI new command é feedback. Beleza? Eu criei um comando de feedback, ele tá aqui agora. Então, vamos mexer nesse comando agora. Então, vai command to access the feedback, the feedback forms for the channel. Beleza? Aqui, isso aqui vai ser open, né? Feedback open, fica sugestivo. E a língua, né? Porque language, porque a pessoa pode, eu tenho um formulário de inglês, eu tenho um formulário em português, né? E agora eu vou fazer open the feedback form on the browser. E aqui eu vou dizer o que é que essa pessoa pode mandar no language, né? Então, language vai ser either BR, português, or inglês. E aqui eu vou botar you can set the default language in the user config file, né? Lembrando que a gente tem a língua padrão aqui no meu user config, que a minha tá em inglês. Então, você já tem essa opção, mas você pode escolher outra opção também, né? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é colocar os formulários que eu tenho, né? Então, as variáveis, né? Os links. Esse aqui eu não preciso mais. Esse aqui eu vou fazer open. E aqui eu só vou botar opening feedback form in. E eu digo com a língua, né? Mas, tudo bem, feedback form in. E aqui, language. Depois eu troco isso, só pra ver se o comando tá funcionando. BB, feedback, open. Então, tá aqui. O comando tá funcionando. Agora, eu vou criar os links, né? Então, eu vou criar as variáveis aqui. Eu não vou criar como variável de ambiente, porque eu não preciso que ele seja uma variável acessível por todos os arquivos, somente por esse. Então, eu vou colocar aqui. Então, feedback 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 Form URL Feedback Feedback Form TT URL Beleza. E aqui vai ser a URL aqui do feedback. E eu vou duplicar aqui. Agora vai ser em inglês. É N. E aqui eu troco por E N. Então, eu tenho agora dois links. Um eu já mostrei. E esse é o em inglês. Então, beleza. Então, agora eu tenho que tratar essa língua aqui, né? Então, a gente, vocês que já tá acompanhando o canal, você já sabe que a gente pega a variável language né? E eu vou dizer que eu quero que essa língua vai ser o segundo parâmetro e se a pessoa não passar o parâmetro se a pessoa não passar o parâmetro eu vou pegar o que tá na definição do usuário e a gente já tem acesso a isso no user language. Já é uma variável que a gente já define se eu não me engano aqui é desculpa, no user config user language tá? Então, a gente já tá exportando isso aqui. Então, se isso aqui foi definido né? Se não passou nada eu vou usar o que já tá definido ou seja, eu posso sobrescrever então, aqui eu já vou botar language então a minha língua é inglês então, tá aqui é n se eu passar pt ele ele sobrescreve e fica pt né? Eu posso passar qualquer coisa eu posso passar it de italiano né? Eu não tenho essa língua mas ele tá aceitando qualquer coisa aqui ótimo então, agora o que eu tenho que fazer é eu tenho que agora transformar essa variável essa url desculpa eu tenho que criar url agora né? Baseado no 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 que o usuário mandou se é pt ou inglês eu tenho que decidir qual dessas urls eu vou construir então, eu vou colocar aqui link to link to open link to open e aqui eu vou dizer ó eu vou dizer o início dessa variável feedback form underline e aí aqui eu vou definir a língua né? aqui é language certo? só que aqui tem um detalhe tá? aqui tá em caixa baixa e aí ele não vai achar essa variável né? então, uma forma de você aumentar a caixa colocar em caixa alta uma variável é circunferência circunferência e aí agora ficou em caixa alta se só for uma circunferência ele só coloca em caixa alta a primeira letra da palavra mais duas circunferências ele vai colocar tudo em caixa alta beleza? então agora eu posso fazer e agora eu coloco o underline url então eu montei agora a url e agora eu só tenho que abrir então é open link to open vamos ver se isso funciona não funcionou não funcionou né? é porque você vê que ele vamos vamos usar um log né? usar um log aqui é então eu vou colocar aqui link to open e aqui a variável link to open e aqui se eu faço um dash dash debug ele vai me mostrar aqui que o link to open não é o link é uma string feedback form por quê? porque veja eu estou colocando esse valor numa variável e isso aqui é uma variável que contém o quê? que contém uma string eu preciso dizer pra ele que beleza isso aqui não é uma string isso aqui também é uma variável o que eu quero na verdade é pegar isso aqui pegar uma string chamada feedback form pt url e dizer pro shell que isso é o nome de uma variável né? eu não quero que ele tente usar a string eu quero que ele pegue aquela string que eu criei e interprete como uma variável e eu faço isso colocando exclamação aqui então na hora que eu coloco exclamação nessa variável eu estou dizendo pro shell beleza existe uma variável ali dentro e eu quero que você interprete ela então quando eu fizer aqui o open coloquei a exclamação no lugar errado exclamação é aqui então quando eu fizer ele ele abriu e aqui ele mostrou no log qual é o na verdade o link to open aqui está errado né? então se eu quiser que ele realmente coloque nos dois locais eu tenho que colocar aqui pra que ele mostre o link to open e o link aqui tá bom? então aqui a gente já tem a pessoa vem entrar aqui agora e tem o formulário o pass inclusive que você preencha né? se você estiver assistindo esse vídeo o seu feedback vai ser muito importante pra mim então seria muito interessante que vocês preenchessem esse formulário bom? então era isso pessoal era isso que eu queria mostrar então a gente já viu várias formas de interagir com a CLI e o limite é a criatividade de como você quiser usar essa CLI ela vai permitir que você faça automação ela vai permitir que você acesse links que você tenha um canal de alguma forma de comunicação né? dê um canal de comunicação pro usuário sem que essa pessoa tenha que lembrar de 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 URLs de salvar em algum canto ou colocar nos favoritos enfim então era isso tá? muito obrigado se você não se inscreveu se inscreve marca o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos e eu vejo você no próximo vídeo